E aí amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera estou trazendo aqui um game talvez viciante, eu não sei, estou aqui para descobrir junto com vocês, que se chama Beer in Super Action Adventure, parece que é urso em uma super aventura, uma super aventura de ação, deve ser assim um nome, eu não sei, mas então galera, estou com esse game aqui para descobrir junto com vocês se ele é viciante, estranho ou não, ou difícil, eu encontrei aqui no site da Armor Gaming, e vamos lá, vamos dar um play aqui, porque ele parece ser bem legal né? E bora lá né meus amigos, escolha um controle, um mouse, super recomendado, você é doido mano? O maluco é o... ele voa bicho, ele voa, galera, olha só, peraí, pega a estrela, pega a estrela que esse ursinho é estrelinha, ursinho é estrelinha, então pega a estrela, beleza, será que tem upgrades? Acho que tem upgrades hein? Eita peraí, ele está atirando ou soltando o Kamehameha? Acho que está soltando o Kamehameha hein? Não, está atirando, está atirando, beleza, pegamos bastante dinheiro, é só isso, tem upgrades? Tem upgrades meus amigos, tem upgrades, eu falo para vocês, eu falo para vocês, não, não, não tem Godenot, tem achievements aqui também, conquistas né? O que eu vou melhorar aqui? Vou melhorar minha arma, e vou melhorar minha vida, pronto, agora estou com a vida boa, estou com bastante dano, e tem aqui power shots, uau! Vamos para o nível 2 então, porque eu estou doidão mano, pegar a estrela ali, porque tem que representar né, fazer bastante pontuação, Ó, levei o primeiro dano, agora sou um, um cara feito aí, levei mais um dano, sou um cara mais feito ainda, estou levando muito dano, está virando moda já, não quero isso, beleza, acaba com as abelhas, o cara dá o super shot, morra! O que? Eu não entendi, para que serve a estrelinha até agora, eu acho que ela dá um ataque bem forte, só que eu não reparei né, vamos ver, vou pegar ali, parece que aumentou a velocidade do meu tiro, O que será que ele está falando? Eu não entendi o que ele está querendo dizer, parece que conseguimos todas as estrelas né, mas beleza, vamos ver aqui, o que a gente pode aumentar, Nossa, aqui é 500 galera, ó, aumentar a velocidade de tiro é bom, a nossa velocidade, critical strike, e acabou o nosso dinheiro, vamos lá galera, ó, critical strike, está vendo? Pegar todo o dinheiro agora, aí ó, ó, a gente está bem mais forte, ó, que que é isso? Olha o tamanho desse morcego velho, mega morcegão, 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 que isso mano? Ele não é aquele tipo de jogo que você precisa se preocupar se o inimigo vai passar ou não né, isso que é o legal, pera, não, quase que eu levei tiro, não acredito que eu escapei disso, escapei daquilo também, eu levo um tiro mal besta né, que coisas absurdas, Eita priola, oh yeah, conseguimos o achievement, beleza, atirem todos, ok, nossa senhora galera, nossa senhora galera, vai, 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 eu não posso morrer, só mais um de vida, oh yeah, oh yeah, best game ever, morri, Eu morri, consegui 398 em dinheiro, o que que é isso aqui? 50, opa, isso é legal hein, vou aumentar aqui meu dano, velocidade no tiro né, coisas importantes aí ó, vamos ver, ó, tô com mais forte, tô matando eles com quantos tiros? Vou matar o morcegão, oh yeah, o que que será que eu ganho acabando com o morcegão hein, acho que nada né, os mais perigosos são esses que atiram aqui ó, as abelhas acho que não faz nada, beleza, tô levando muito dano, sangue, boa, tem uma estrela aqui, big slayer, matador de abelhas né, ok, Eu quero ser um matador de morcegão também, nossa, mas é muito monstro, boa Godenot, boa Godenot, peguei todas as estrelas? Agora sim meus amigos, agora sim a gente tá satisfeito, beleza, eu tenho 500 em dinheiro, shield, isso é bem interessante, só que eu acho que ainda não vale a pena, então vou clicar mais um pouco de dano, Eu vou pegar esse daqui pra pegar mais dinheiro também, e beleza, vamos lá, ó, o morcegão, faleceu, faleceu mais um, mais um, tô virando um matador de morcegão hein, morcegão gordo, prestar atenção aqui pra pegar todas as estrelas, ok, estamos conseguindo, Esse cara fala demais, o si fala demais amigo, pra um urso, atira mais e fala menos, beleza, eita porra, eita perola, eita perola, calma, 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 ae, boa Godenot, boa Godenot, ô morcegão, para de ser lanzão vai, Ih, falta pouco sangue, faleci, mas conseguimos bastante dinheiro hein, conseguimos bastante dinheiro aqui, vou comprar agora o escudo, Comprar a vida também, e vamos lá, agora a gente tem escudo galera, e parece que ele vai ficar até eu levar algum dano né, depois ele vai desaparecer, vai sumir, Ah lá, sumiu, tá vendo, agora não vai voltar mais eu acho, era uma oportunidade que nós temos logo no início aí, beleza, Beleza, esses, esse, eu não sei se dá dano a essas abelhas, beleza, acaba, 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 aí, 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 passei pelo sangue, mas eu não precisava também né, Ok, perdi outro shield? Eu não percebi, ai caramba, tô ficando com pouco sangue, não, tô com 4, tô com 4, beleza, todas as estrelas? Faltou só uma, mas tudo bem, vamos dar uma olhada por aqui, temos aqui, velocidade de ataque, movimento speed, Vamos para o nível 5, ó, apareceu um novo inimigo, ó, já não bastava aquele chatão né, agora tem um que se movimenta aqui, calma, Come on me bro, ok, não foque nas abelhas, foque nesses que tem dois olhos aqui, atira, ok, Eu acho que esses morcegos servem como tanque, sabe, para ficar atrapalhando, para a gente não acertar esses que atiram Imagina todos esses juntos né, esse que atira, que se movimenta com aqueles outros, só foi eu falar Só foi eu falar, beleza, levei um tiro, mas o meu, meu escudo me protegeu Oh yeah, olê, olê, você é doido hein, ninguém consegue me pegar hein, nossa, por que eu fui falar? Beleza, aí, nossa, conseguimos passar galera, faltou só uma estrela, mas tudo bem, tudo bem, ok, ahn, pegar esse, vou pegar aqui, mais dano ou mais vida? Mais dano é claro, óbvio né, ok, vamos lá, vamos lá que agora a gente está mais forte ó, beleza, ó, estamos conseguindo matar com mais facilidade, também aquele novo Ó o morcegão, morcegão é serelep em, foge do morcegão, ok, desvia aqui porque está cheio de bicho que atira Ok, ok, importante é o dinheiro aqui, aí, parece que estamos recuperando o nosso escudo, achei que não recuperava né, interessante Ah, mas eu perdi já, calma, eu preciso fazer o upgrade no escudo Opa, 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 eu acho que ninguém conseguiu pegar o meu bichinho hein, eu só acho assim que ninguém conseguiu pegar o meu bichinho Não quero dizer nada, mas não peguei também todas as estrelas, mas tudo bem Power shot, eu estou muito curioso para ver isso galera, mas eu vou comprar isso daqui, que é importante Isso daqui também, vamos para o nível 7 então Ok, está ficando complicado o negócio, ó, primeiro boss aí parece Eita piroula, eita bicho piruleta, olha só hein, estou pró hein Estou pró aqui no negócio hein Ih, lanzão Au Aí, boa, 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 boa Ai caramba, levei outro tiro Eu vou acabar com ele e vou pegar todas as estrelas ainda Eu sei que eu vou conseguir galera Eu estou sentindo que eu vou conseguir Vou pegar todas as estrelas ainda hein Estou falando para vocês, estou falando para vocês Eu achei que eu tinha morrido Beleza, agora eu vou fazer esse último upgrade Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado do game, o game é bem legal aí Vicente mesmo, você passa, passa horas jogando, acho que vai até o level 20 só Então é uma oportunidade para você aí que não tem nada para jogar É uma dica para você, beleza? O game se chama Beer em Super Action Adventure Eu vou colocar o link na descrição Caso você se interesse em querer jogar E eu recomendo porque eu achei viciante né E se você tiver jogos viciantes para recomendar Logo abaixo nos comentários Comente aí um jogo viciante Pode ser de iPad, pode ser do que quiser Só me recomende para mim saber se ele é viciante ou não Eu dou uma pesquisada e eu dou uma jogada, beleza? Eu vou ficar por aqui então galera Muito obrigado a todos por terem assistido Um grande abraço do Goodenote, até a próxima e falou!